Por Elvas, Cidade, Património Mundial da Humanidade e pelos Comandos. Mãe! Suga! Mãe! Suga! Mãe! Suga! Vamos de imediato uma seguida, portanto, a breves alunções. Em primeiro lugar, portanto, vai entrevistar o Jorge Galvão, portanto, a breves alunções da 17ª Companhia de Mães. Alcércio Cabrões, Alcércio Luciano, da 17ª Companhia de Mães. É com enorme gratidão que hoje, dia 11 de março de 2017, a cidade de Elvas, perante o monumento aos combatentes e os guiões da Associação de Comandos de Chaves, do Porto, de Imarães, de Setúbal e de Évora, bem como o da nossa companhia, que homenageamos os nossos mortos, combatentes e lustros, que nada exigindo em troca deram a própria vida em defesa da pátria. Queremos, por isso, agradecer a presença de solidariedade dos camaradas parquedistas que se querem de imediato também. Um minuto de silêncio. O Comando ama as responsabilidades. Sempre pronto a comandar e disposto a obedecer, não admite suspeita de haver nos seus superiores a intenção de oprimi-lo ou de, por qualquer forma, o diminuir. Porque a sua constante preocupação agir como verdadeiro comando tem nos seus chefes ou comandantes a mais segura confiança e a mais acrisulada fé. Sempre generoso na vitória e paciente na adversidade, o verdadeiro comando trata com solicitude, a carinha e estimula aqueles que lutam, sabem vencer todos os obstáculos. Não admita mentira, mas respeita os estoicos e abnegados que servem sem preocupação de paga ou de satisfação de interesses de qualquer natureza. Carvalho Brás. Presidente. Ao FESC Comando, Carlos Eduardo Leal de Carvalho Afonso. Presidente. Soldado de Comando, Manoel Rodrigues dos Santos. Presidente. Soldado de Comando, Ramiro Cosme da Costa. Presidente. Soldado de Comando, Turquado Pascoal. Presidente. A seguir esta cerimónia, de imediato, vamos proceder à colocação de Ramos Flores, portanto, junto ao Abrazão aqui de Angola, portanto, local onde nós servimos, portanto, enquanto militares. Procede-se, em primeiro lugar, a 37ª Companhia de Comandos, portanto, o Coronel Palma, juntamente com o Alfredo Ricardo, o Ferro e o Nogueira, dirigem-se aqui, para frente do Abrazão de Angola. A 7ª Companhia, portanto, representada pelo Sr. Coronel, portanto, Palma, vai depositar Ramos Flores, portanto, junto ao Abrazão de Angola. A 7ª Companhia, portanto, A 8ª Companhia a 9ª Companhia, a 9ª Companhia, portanto, a justamente, o Flores. A 9ª Companhia, portanto,